Posso começar a responder? Por favor, doutor Alenço. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo, eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito, eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, então eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido.